Olá amigos, hoje eu estou filmando de um bairro muito bacana, Jardim Corumbá em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Esse bairro aqui, gente, ele é muito bacana porque ele é um bairro residencial, é casa pra morar, mas também é um bairro onde você pode ter acesso à praia bem facinho, 900 metros aproximadamente, talvez até menos daqui até a praia. Então você tem aqui a comodidade de ter um bairro residencial, aqui bem pertinho a gente tem banco, a gente tem casa lotérica, tem tudo que você precisa aqui, supermercado extra, poço de combustível, olha que casa bacana que eu vou te mostrar hoje. Uma casa com terrenão de 298 metros quadrados, terreno grande, gente, olha, você não viu nada ainda, com piscina, com quatro dormitórios, aqui à direita ducha, tirar areia, chuveirão, aqui nós temos a frente do imóvel, onde a gente tem também uma varanda bem aconchegante, bem bacana, olha que telhadão legal, portões aqui em alumínio, tanto esse aqui o da garagem, quanto o portão social. Aqui também nós temos duas vagas cobertas, olha só, gente, duas vagas cobertas, tudo com piso bonitinho, tudo arrumadinho. Eu vou começar mostrando pra vocês a parte de fora primeiro, a área externa, depois eu te mostro a parte de dentro da casa. Olha que espaço fenomenal você tem aqui atrás, gente, aqui é a área de lazer, mas é uma área de lazer, pensa na área de lazer aconchegante, é essa aqui, ó, um gramado aqui na parte de trás, né, você tem o verde, você que tem animais, você que tem pets, você vai com certeza se dar muito bem nesse lugar. Aqui a gente tem também todo esse espaço que é completamente conectado, olha, a piscina com verde, com o espaço gourmet, com essa área aqui atrás também, que é bem bacana. Vamos conhecer aqui o espaço gourmet agora, depois eu te mostro o restante. Ah, deixa eu te falar, essa casa vai com móveis e tudo, viu, gente? Tudo novinho, móveis e tudo, você só vai precisar trazer as roupas de cama mesmo, porque o restante vai tudo junto. Olha que telhadaço lindo. Aqui uma cobertura bem bonita, uma churrasqueira, em alvenaria, a vista que você tem daqui, ó, tá fazendo um churrasquinho, as crianças estão brincando aí na piscina, se precisar comprar alguma coisa, é tudo pertinho, supermercado extra, aqui pertinho, supermercado cycle, farmácia, tem tudo que você precisa aqui, bem pertinho, nesse local. Aqui tem um banheiro externo, com box, com chuveiro, tudo bonitinho, piso 3D, bacana mesmo, gente, olha só, a porta em alumínio. Aqui a gente já tem outro chuveirão, aqui na parte de trás, e aqui a gente tem a área de serviço do imóvel, ó, área de serviço, bonitinha, máquina de lavar, vai com tudo, tá, gente? Bacana mesmo a casa. Olha só que vista você tem aqui com essa porta balcão. É uma porta que tem vidro, e isso faz com que você tenha uma vista também panorâmica aqui da parte de trás do imóvel, tanto por aqui, quanto por aqui, por essa janela legal. Aqui pia em granito, cozinha também conjugada com a sala, né? Conceito aberto, olha o tamanho. Aqui sala de jantar, olha que mesa linda, gente, tudo novinho, tudo bonitinho, vai com tudo, geladeira nova, tudo bonitinho, fogão, nem colocaram, nem tiraram o plástico ainda, mas olha aqui, sala de estar e de TV aqui. Aqui é um lugar bem agradável mesmo, um lugar que realmente vai atender muito bem você e a sua família. Quatro dormitórios, gente, quatro. Primeiro aqui aqui, a minha esquerda, primeiro dormitório. Vou te mostrar o segundo dormitório, que é esse aqui, que é uma suíte, na verdade, olha o piso, que bonito. É só vir e morar, janelinha em alumínio, um banheiro bacana também, aqui com box também, chuveiro, tudo certinho, tudo bonitinho. Agora vou te mostrar o segundo, o terceiro dormitório, aqui a minha direita, terceiro. Também já tá com cama, com tudo aqui, ó. Terceiro dormitório e agora o banheiro social, bonito também, gostei do banheiro social. Você viu um banheiro lá atrás, lá fora, né? Esse é o social e eu te mostrei o banheiro da suíte. Então são três banheiros nesse imóvel, gente. Três banheiros vai atender com certeza uma família grande, não vai ter problema nenhum. Casa boa, gente, casa boa mesmo, vale a pena você vir e conhecer pessoalmente. Vou te falar o preço já. Olha só, dessa suíte você tem a vista para os fundos do imóvel, onde você vê tudo isso aqui, ó, que bonito. Bacana, bacana mesmo e bem pertinho do centro, gente. Aqui nós estamos no Jardim Corumbá, é o lado do bairro Jardim Belas Artes. Belas Artes é o segundo centro aqui da cidade de Itaiá, hein, que fica a uns dois minutinhos do centro da cidade mesmo. Belas Artes tem tudo o que você precisa. Gente, uma casa bacana, bem construída, bem estruturada, bem distribuída, bem localizada e o preço também está abaixo do preço de mercado. Tudo isso que você está vendo pode ser seu por apenas R$ 530 mil. Gente, está muito barato. Nós temos 158 metros de área construída. É grande, hein? 158 de área construída e 298 de terreno. É grandaço mesmo, é grandão, é gigante e bem localizado. Vale muito a pena você que procura uma casa para morar ou então para passar os finais de semana ou quem sabe para fazer renda, alugar. A sua casa é essa daqui. Gostou da casa? Gente, se você gostou, não perca tempo que essa casa não vai demorar para vender. Pega o seu telefone agora e me liga. Meu WhatsApp é 13 981 10 2231. Hélio Imóveis Litoral. Quer financiar? Dá também. É só me ligar. Meu WhatsApp, como eu já te falei, 13 981 10 2231. Eu vou fazer uma simulação de financiamento para você. Vou te dizer o valor da entrada das parcelas e em quantas vezes você pode adquirir esse imóvel lindão aqui na praia em Itanhaém. Tem aqui já um Umbrelone prontinho, te esperando para você vir curtir esse lugar maravilhoso. Vou ficando por aqui. Um abração a todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.